O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Essa aposta aqui, por exemplo, porque a mulher cada dia mais toma seu espaço na sociedade. Primeiro que a mulher é um ser muito superior ao homem, eu já disse isso, a mulher tem que estar em todo lugar. A Marta joga melhor que o Neymar e os dois jogaram no Santos, inclusive. A Marta joga mais que o Neymar. E aí, por causa dessa conceitização, nós teremos uma aposta, mostraremos como as mulheres realmente devem ser tratadas. Rainhas. Ah, as mulheres são demais. Eu vou falar para você, jogo, aposta, Santos 2x0 em cima do Palmeiras. Vamos fazer questão de pagar. Eu vou dar flores, chocolates, eu vou tratar a mulherada do jeito que tem que ser tratada. Ó, segura aí e veja o Santos passeando em cima do Palmeiras. Tchau, Renécio. Tô só aqui, ó. Tô só aqui nas brincadeiras, mas é Palmeiras. Tchau, Renécio.